Salve, salve galera! Começando mais um videozão pro canal, Breno Freitas Motovlog. Lembrando pra quem não me conhece, sou de Fortaleza, Ceará. E se gostar desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa teu likezão pra tá fortalecendo e o teu comentário do que tu vai achar do vídeo, beleza mano? Galera, hoje é quarta-feira, vou atualizar pra vocês aqui a data, dia 14 de dezembro de 2022. Tô dando início aqui as minhas atividades na Uber Moto e na 99. Já tô com a primeira aqui da 99, 7 reais pra deixar mais 6 lá no Hospital da Mulher, mano. Eu acho que eu vou pra essa aqui, viu galera? Eu vou, viu? Eu tô até com a missãozinha aqui da Uber. Vou deixar na tela pra vocês aí, a missão que a Uber colocou pra mim essa semana. Pra mim tá fazendo... Essa daqui é pra pegar aqui no terminal, galera. Do conjunto Ceará. Essa missão que eles colocaram pra mim, da Uber, foi pra mim tá fazendo aí 12 corridas. Que eu vou tá ganhando aí 12 reais. 12 reais. Depois que eu bater essa de 13 corridas, quer dizer, eu vou ganhar 12 reais. Depois que eu bater essa de 13 corridas, aí eles liberam outra. Que é pra mim fazer mais 4 corridas. Ó, meu freio, tá com um probleminha aqui, viu? Acho que é porque eu lavei a moto. Esses dias aí tá tipo com essa chiadeirazinha. Eu acho que seja, né? Até porque eu não rodei nela ontem. Aí, mano, se eu fizer mais 4 corridas, depois dessas 13, eles vão me liberar mais 7 reais. Eles vão me pagar mais 7 reais por fora. E depois que eu bater essas mais 4, eu fazendo mais 3, eu ganho mais 7 reais. Que vai me render um total de 28 reais, né, mano? Uma promoçãozinha boa e ajuda bastante no orçamento, né, mano? Tá, gente? Coisa que a 99 não faz, mano, pra mim. Desde quando eu comecei na 99, eles nunca liberaram pra mim uma promoção, né, mano? Deixa eu ver aqui se é passageiro ou é passageiro. Vanessa. Deve ser por aqui, né? Bom dia, Vanessa. Tudo bom? Vamos lá. Vamos ficar à vontade. Vanessa, a gente vai pro hospital da mulher, não é isso? Pronto. Vamos lá. Deu certo? Pronto. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. É aqui mesmo, né? Ah, é. Entra, entra sim. Eles deixam nem aqui entrar. Pronto. Qual seria a entrada? Essa daqui? Lá na frente, né? Pronto. Pronto, tá bom. Esse daqui mesmo? Pronto. Deixa eu só fazer o dia aqui pra ti. Já foi pago no aplicativo, não foi, Vanessa? Esse aqui? Tá bom. Pronto. O Boca 99 tem esse... Essa opção, né? Já facilita bastante pra vocês também, né? Pronto. Deu certo aqui já. Olha, show de bola. Obrigado, Vanessa, viu? Ótimo dia pra ti. Vamos ligar a Uber. Bom dia. Deu 7 reais. Rodei... Rodei... Foi um KM pra pegar. E mais 6 pra deixar. Um real KM, né? É, na 99 é. Eles pagam um pouco menos. Mas ainda tá na média, um real KM. Já na Uber eles pagam, em média, um em 20, um KM, um em 30, entendeu? É, melhor. Eu rodo nos dois. Essa... Ficou junto do Ceará. Deu 6 quilômetros, né? De lá pra cá. Foi. Vou indo lá. Olha, irmãozinho. Ficou no terminal ali, né? Hã? Foi, pegou lá no terminal. Pronto. Foi. Deu 6 quilômetros. Mas ficou na média. Ficou lá no terminal. Pois é. Eles mereciam... Eles poderiam melhorar, né? É. Com certeza. É osso, mano. É, mano. É assim que você vai lá. O bom é que aqui você ganha no giro. Você ganha em quantidade de corridas. Você faz dinheiro mais rápido, entendeu? É. Agora, se não fosse... É o bom é que faz dinheiro mais rápido porque toca mais, entendeu? Pois valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Vamos lá, né, galera. Recapitular aqui o que eu vinha falando da promoção, né? Da Uber. Coisa que a 99 não vinha fazendo, né, mano? Aí, eu acho que desde quando eu entrei na 99 nunca recebi uma promoção dessa. E a Uber, com duas semanas de... Que eu tô, né? Na plataforma ativa. Eles me mandaram. Já mandaram. Foi duas promoções. Uma na Copa do Mundo. Pra mim ganhar... Foi uns valores aí. Um pouco abaixo. Eu fiz foi iFood nesse dia. Mas mandou, né? Uma promoção. E agora é essa daqui, né? De... Pra mim ganhar 28 reais aí. Já liguei até aqui a Uber pra ver se vai tocar. Eu não sei se eles vão segurar, né? As corridas. Porque eu tô com essa promoção. E eu nem sabia, mano, que eu tava com essa promoção. Porque eu tava fazendo as corridas e tal, né? Na segunda-feira. Ontem eu não rodei, terça-feira. Fiquei em casa. Tirei o dia pra mim se organizar aí. Eu tava... Já fazia três meses, mas... Que eu não tava... Tirando o dia pra folgar, sabe? Tava rodando de segunda a segunda. Segunda a segunda. E tava um pouco cansado, né? Mas a gente precisa descansar também. E ontem foi um dia que eu levei a moto, né? Dei um talentinho na moto. E organizei também algumas coisas que eu tava pra me organizar também aí. Do meu... Da minha vida também, né, cara? A gente também não vive só de corridas, né? Olha, eu tô com a Uber. Bora fazer. Não sei pra que lado é, mas... Deixa eu ver aqui, mano. Tem que parar aqui. É o jeito. Pera aí. Direita. 4,41. Vamos fazer. Ó, com essa daqui, mano, eu já bato a primeira missão. Que é... Pra fazer três corridas, né? Como eu falei pra vocês, quase agorinha. Eu rodei na segunda. Aí eu fiz 12 corridas. Só que eu não sabia que eu tava tendo essa missão, né? Da Uber. Aí eu fiz... Assim, mano. Sem querer, sabe? Eu tava mexendo nas configurações da Uber. Eu sempre gosto de tá vendo o meu... O meu histórico, né? De avaliações. É... Se tá boa e tal. Tá até 5 estrelas a minha avaliação. Graças a Deus, né, mano? Tenho tido aí avaliações boas. Tenho procurado aí sempre trazer um atendimento de qualidade, né, mano? Isso, eu acho que isso é bom pra gente que tá rodando nos aplicativos. E é aquela coisa, mano. É... Não espere do cliente, entendeu? Nunca esperar do cliente. Espere sempre de você, entendeu? Faça por você. Que eu acho que quando você pensa assim... É... Você tá pensando certo, entendeu? Eu penso sempre em você. Em dar sempre um serviço de qualidade pra você, mano. Que aí, com certeza, aí você pensando assim... A recompensa sempre vai vir... É... De forma positiva. Aí eu vendo lá e tal, né? As... As configurações do aplicativo. Aí, por acaso, eu vi, mano. É... Em novidades, né? Oportunidades. É... Faça mais uma corrida... Para ganhar mais 13. Eu... Opa! Como assim? Aí... Só que eu já tava no finalzinho da tarde, mano. Já tava no finalzinho da tarde. E eu não ia mais rodar, né? No... No... Nos aplicativos. Aí eu deixei pra... Pra quarta-feira hoje mesmo. Já vou bater, já. Aí eles vão liberar agora aqui mais uma de... Faça mais quatro corridas pra ganhar sete. E a... E a outra é pra ganhar nove. 28 contas aí, ó. Eu vou dar uma focada na Uber agora, né? Vou dar uma focada na Uber. Pelo menos é... Nessa parte da manhã. Pra eu tentar logo bater essa... Essa promoçãozinha aí. Já é nessa rua aqui. A passageira, deixa eu ver. É... A Auricélia. 162. Deixa eu ver do lado direito. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Prontinho. A gente vai pra Coronel Francisco Bento, né? Acho que é à vontade. Deixa eu ver aqui. Voltando seria melhor, né? Pra gente? Direto mesmo? Então vamos lá. Desse lado esquerdo, né? É aqui mesmo? Ah, pronto. Deixa eu só parar aqui. Tá bom aqui? Pronto. Só deixa eu mostrar aqui quanto aqui deu. Deu 7,17. Opa! Tá certinho? Pronto. Obrigado, viu aí? Obrigado. Até a próxima. Encerro. Corrida finalizada. Vou até mostrar pra vocês aí, galera. Promoção, né? Se der tempo... É pra cair, né? E a promoção. Vamos ver. É pra cair o valor da corrida, mas a promoção, né, mano? Ó, 4,41. Ó, mais 12. Batei o print pra vocês verem aí, ó. Ó. Já tô com 16,41 reais. Pra vocês verem, né, mano? Como ajuda. Essas promoções aí, elas ajudam bastante. É o nosso dia, né? Mas de trabalho. E o bom que você tem uma semana pra bater. Então é tranquilo. Deixa eu ver. Não compensa. Vamos descer aqui, né, mano? Ali pro lado ali do... Da... Da Fernandes Tavra. Tô aqui com mais uma, galera. Da Uber. A segunda da Uber. Acabei nem vendo pra onde já que era o... O endereço da... O endereço final da cliente, mano. Eu sei que eu tô a 450 metros. Vai me pagar 4,47. A de vida tá fazendo a promoção, né, mano? Tem essa missão também aí. Então eu vou... Vou tentar pegar as curtinhas, né? As corridas, as curtinhas mesmo. Que nem essa daqui, o... Que nem essa daqui, né? Deslocamento. Pra mim bater essa... Essa outra missão, né? De 4 corridas pra ganhar mais 9. E o bom é que a gente ganha... Tanto as taxas, né? Da corrida, como a promoção. Então... É top demais. Vamos ver. Deu aqui, né? 15,77. Só que eu... Mas, mano, que eu nem vi pra onde já que era o endereço. Tem que me atentar mais. Olha, mano, vacilei. O cliente já era pra tá aqui na... Na... Na entrada da casa não tá, mano. Tomara que seja pra um bairro bom. Porque eu... Acabei não vendo, mano. A saga dos passageiros... Atrasado, né? Pede aplicativo pra gente ficar aqui. No meio da rua. Vou até ver aqui a nota dela. É até boa. 4,93. Pra vocês verem, galera aí, ó. Que... Como é que é a vida de um bemoto, né, mano? Porque aqui, mano, eu... Eu mostro a realidade, né? Eu mostro... Tantas coisas boas também. Mas também como eu mostro as coisas ruins, né? Do motorista de aplicativo. É a Rose, é? Bom dia. Vamos ver aqui pra onde é que é o endereço dela. Aí, por junto do Ceará, mano. São filé. Dá pra ver em dar garra. Oh, meu Deus. A gente vai pra caixa econômica, né? Pronto. Eu botei lá, mas eu vou ficar desse lá perto da loja. Tá bom. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Dá certo a gente pela Fernandes Estávora mesmo, né? Pela Fernandes Estávora mesmo ou pela de Espinheiro mesmo, você acha melhor? Tá, Fernandes Estávora. Fernandes Estávora melhor, né? Então bora. Tá bom. 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 Obrigado.